E sobre pandemia de Covid-19, notaflama durante a 31ª sessão de Conferência Regional para a África, o diretor-geral de Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Flaque Potencial de Continente, toda a esperança de que batalha contra a pobreza e fome pode ser vencida. De acordo com o responsável da FAO, o mundo encontra-se em tempos difíceis, mas que as oportunidades dão esperanças. Segundo disse, a África é o continente de potencial inexplorado e continua sendo uma prioridade fundamental. Afirma ainda estar convencido de que o desenvolvimento agrícola e rural são as chaves para vencer a batalha contra a pobreza e a fome. Considerou que a pandemia da Covid-19 está exacerbando a insegurança alimentar existente, Contudo, ressaltou que a FAO tem apoiado governos em toda a África na realização de análises preditivas para os potenciais impactos secundários da pandemia em sistemas alimentares, mercados e agricultura. Estima-se que 12 milhões de pessoas em todo o continente até agora se beneficiaram desse esforço. Para que esta organização internacional continue realizando suas ações para enfrentar a pandemia de forma abrangente, o diretor-geral salientou a importância do Programa de Resposta e Recuperação da Covid-19, que visa mitigar impactos imediatos ao mesmo tempo que fortalece a resiliência a longo prazo dos sistemas alimentares e dos meios de subsistência em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Nas Estados Unidos, o presidente eleito Joe Biden pede ao Congresso para aprovar um pacote de ajuda para enfrentar a crise provocada pela pandemia. Mais detalhes com o correspondente Luciana Camargo. O pedido foi feito nesta terça-feira durante um discurso para apresentar a equipe econômica do novo governo. O democrata Joe Biden disse que ainda não tratou sobre o tema com o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, mas que qualquer pacote aprovado pelo Congresso agora seria, na melhor das hipóteses, apenas um começo. Segundo o presidente eleito, a equipe de transição já trabalha para tratar das múltiplas crises que o país enfrenta, especialmente na economia e na saúde. Biden optou por um time com forte predominância feminina, formado por profissionais consagrados na área econômica e comandado pela futura secretária do Tesouro, Janet Yellen. Ela foi presidente do Banco Central no governo Barack Obama. E profissionais de saúde nos Estados Unidos têm prioridade na vacinação contra o coronavírus, seguido de idosos. O anúncio foi feito pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A agência espera que cerca de 40 milhões de doses da vacina estejam disponíveis até o fim de dezembro. E a Flórida se tornou nesta terça-feira o terceiro estado americano a ultrapassar um milhão de casos de covid-19. Texas e Califórnia já haviam batido a marca. Novo teste para o teto coronavírus é oferecido na Porto Alegre, no Brasil, com promessa de ter resultado até 12 horas. Por dia, são oferecidos 200 exames na rede pública de saúde. O sistema é igual ao método do PCR, que usa um cotonete de arte longa para coletar o material. Com um laudo mais rápido, o exame chamado RT-Lemp é usado em escolas, asilos e investigações de surtos da covid-19. Na Japão, o governo anuncia novas medidas para facilitar o trabalho e permanência de estrangeiros, que capôde e deixe o país em meio à pandemia. Essas medidas anunciadas na terça-feira vão beneficiar muitos estrangeiros que estavam sem poder renovar o visto e também passavam por apertos financeiros. A partir de agora, eles vão conseguir regularizar os documentos. Os portadores do visto de 90 dias podem, inclusive, receber permissão para trabalhar até 28 horas por semana. E quem tem um visto de estágio técnico vai poder ampliar a estadia por mais seis meses. Essa medida vai beneficiar cerca de 21 mil estrangeiros no Japão, inclusive brasileiros. Confere agora mais manchetes que se tem a marca atualidade internacional na revista de imprensa. Boa da notícia nesta terça-feira informativa. Uma paciente em Moçambique tem esperança de vida longa no tratamento de HIV-Sida. Já R7 tem forma. O hospital russo flama de início à vacinação de população civil. Record Europa traz e como manchete Parlamento Europeu, Flamme Cretra 700 mil sem abrigo de ruas até 2030. Número aumenta 70% na última década. E reuniu-se a destaca na Reino Unido o Brexit sem acordo à vista. A nível de África, Angópita noticia a União Africana, satisfeita com missão na Etiópia. Para o último, Al-Jazeera Teristaca, Arábia Saudita, permite que aviões comerciais israelenses usam se espaço aéreo. E com essa informação que o Mundo Record News de hoje te termina. Te agradeço a tua presença e te desejo a continuação de uma ótima quarta-feira. Amanhã, com Deus, no Tastali, na mesma hora. De lá, fica direito. Amém.